É isso aí, adorei a questão. Mais uma questão bonita aqui, é a décima também, em 2013? Olha que beleza. f, considere um polinômio f de x igual a 8x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 3x mais 1. Sabe-se que as raízes de f de x são os primeiros termos de uma peixe infinita. Uma peixe infinita. Três termos, então, porque quando o termo vai falar, a álgebra é uma equação de 3, de grau 3, de 3 raízes. Cujo primeiro termo é a maior raiz. A maior fica aqui. A soma desta progressão é raiz do polinômio. A soma desta progressão infinita, então, é decrescente. Eu tenho que saber a soma de um minuto simples, termos de uma peixe. A 1 sobre 1 menos queito, certo? Vem, putzquinha, olha que questão bonita, cara. Fiquei até emocionado. Então, está linda a questão. Primeira coisa, vamos ter que montar essa PG para descobrir a soma dessa PG, para ajudar ali a achar quem é o A e poder fazer a divisão do polinômio. A primeira coisa que a gente testa num polinômio de grau maior que 2 no sino médio é ver se a soma dos coeficientes é zero. Se a soma dos coeficientes é zero, quer dizer que o 1 é a raiz dele. Ou seja, colocando 1 no x, que tira o efeito do x ali, né? Sobra só os coeficientes, dá zero, quer dizer que o 1 é a raiz. Se o 1 é a raiz, quer dizer que esse polinômio 8x² menos 6x² menos 3x mais 1 é divisível pelo polinômio x menos 1. Ou seja, o polinômio cuja raiz é 1. Eu não uso a soma dos coeficientes. Tu tenta menos 1, tu tenta 2, tenta menos 2. E aí, depois tem as relações de girar, né? Que a gente usa para, tipo, um sobreproduto para polinômios para poder achar. Só que, na verdade, a verdadeira matemática, para resumir essa encrenca, é qual com a diferença integral, ok? Tu deriva, deriva mais uma vez, descobre o máximo que tudo e vai achar as raízes. Como isso não é usado no ensino médio, não é porque queira a gente ir muito além, certo? Que é só com a temática mais avançada que a gente não sofre tanto. Porque usando as relações de girar, as coisas começam a ficar monstruosas, começa a ficar muito trabalho, certo? Então, o via de regras é isso. A gente tenta os mais básicos, senão a gente usa as relações de girar, que aí é outra aula que a gente vai estar muito tempo mais falando nisso, certo? Mas vamos lá, então. Mas é muito raro lá. É muito raro, muito raro mesmo. Então, olha só. 8x³ dividido por x vai dar 8x², multiplica, dá 8x³, menos 8x³. Multiplica, dá menos 8x², vem para cá, mais 8x². Vem, sem troca de sinal. Zerou, dá um caminho certo. 2x², menos 3x, mais 1, passou? 2x² dividido por x, dá 2x. Multiplica, 2x², vem para cá, menos 2x². Multiplica, menos 2x, vem para cá, mais 2x. 0, menos x, mais 1. Menos x dividido por x, menos 1. Multiplicou, menos x, vem para cá, mais x, multiplicou, mais 1, vem para cá, menos 1. Zerou como tinha que ser, mostrando que era divisível mesmo. Quer dizer, então, que uma das raízes é 1 e as outras duas raízes são 20 por aqui. E, igualando isso a zero, eu vi bem as outras duas raízes, certo? Vou fazer, a gente poderia fatorar isso aí, né? Fatorar, achar um trinômio quadrado perfeito para fatorar isso aqui, que seria mais rápido do que fazer pasta, certo? Não sei se vocês costumam usar o método de completar quadrados para resolver a equação central. Método de completar quadrados, transformar isso aqui em um trinômio quadrado perfeito, porque eu posso extrair a raiz quadrada dos dois lados e achar a... Porque é o seguinte, ó, quadrado do primeiro, menos 2b, mais 2 vezes pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu poderia transformar isso aqui em um trinômio quadrado perfeito, certo? Ou seja, vai transformar em a mais b elevado ao quadrado, por exemplo, a menos b elevado ao quadrado, que eu posso extrair a raiz quadrada, que é a dedução da fórmula de Bhaskara, na verdade. Só que vamos ser mágico, não vou ficar viajando para não enrolar mais, porque já está enrolando a questão. Bhaskara, ainda, o que o povo conhece. Menos b, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é 4, menos 4ac, menos, vai dar mais 4 vezes 8 vezes 1, certo? Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 8, menos 2, mais ou menos. A raiz quadrada de 4 vezes 8, 32, mais 4, 36, dividido por 2 vezes 8, que é 16. Então, as raízes são menos 2, mais ou menos 6, dividido por 16. As raízes são... Menos 8, dividido por 16, que é menos 1 sobre 2, certo? E 4 sobre 16, que é 1 quarto, que é 0 quarto. Beleza? Como a maior raiz é 1, eu descobri que a minha pg é 1, menos 1 sobre 2, 1 quarto. Pg é oscilante, tem mais? Uma pg é osprecrescente, infinita, não é oscilante. Ele diz que a soma dessa pg é a raiz desse cara aqui, certo? Então, vamos achar essa soma. Como é que é a soma dos infinitos termos de uma pg? É a 1 sobre 1, menos a razão. Pois não? Para ser menos 1,5, 1 e 4. Porque assim, quem é a razão? A razão é menos 1 sobre 2, né? Eu multipliquei por menos 1 sobre 2, deu menos 1 sobre 2. Eu multipliquei por menos 1 sobre 2, deu mais 1 sobre 4. O próximo número seria menos 1 oitavo. Certo? Só para desenhar mais doido do avô, ele chama mais desesperado ainda, né, cara? Porque realmente, né? Esses caras aqui, se nós formos perceber, esse cara, na verdade, é menor do que 1. Exatamente. Mas o maior deles é 1, pode ser 1. A ordem aqui, se nós formos colocar em ordem crescente, seria menos 1,5, 1,4 e 1. Entendi, então, por que tu queria trocar ele, né? Mas tu entendeu a ideia? Porque tem que ser uma pg. Se eu trocar isso aqui, não é uma pg. Não pode ser uma pg. Não existe pg, de repente. Certo? A só que os infinitos termos dessa pg fica a 1, quem é a 1? 1 sobre 1 menos... Como é que o senhor lhe tem a razão de uma pg? Tu pega um termo na frente, e divide pelo termo de trás. Tu pega o an, e divide pelo an, menos 1, né? Então, seria ou daqui pra cá, ou daqui pra cá. E sempre vai na mesma razão. Ou tu pensa, né? Quem é o cara que eu multipliquei esse pra dar esse? Nesse caso, é fácil, é o menos 1 sobre 2. De qualquer forma, vamos fazer. Menos 1 sobre 2, dividido por 1. Dividido por 1, por um félio em cheiro. Então, menos 1 sobre 2, que é a própria razão. Menos, menos 1 sobre 2. A soma dos infinitos termos da pg, menos com menos, mais. 2 sobre 2, mais 1 sobre 2, é 3 sobre 2. 1, que divide 3 sobre 2, inverte. 2 sobre 3. Certo? Isso é a soma. A soma dessa pg infinita, que nós criamos com as raízes desse maldito polinômio, é a raiz desse cara. O que é a raiz do polinômio de um sujeito? É aquela número que a gente coloca no x e torna o cara igual a 0. 0, então, ó, g de 0, que vai ficar igual a 0 mais a. G de x é igual a x mais a. G de x é igual a x mais a. Quem é a raiz desse g de x? Quer dizer que se eu coloco dois terços ali, tem que dar 0 isso aqui, não é isso? Tem que dar 0. Então, quem é o nosso A? Claro. Mesma coisa que a gente tinha feito com aquele cara ali, né? A raiz é 1 e ele é x menos 1. Como a raiz é 2 terços, é x menos 2 terços. Ele quer saber qual é o resto da divisão desse cara, 8x³ menos 6x² menos 3x mais 1, por este outro polinômio, x menos 2 terços. Como está feio nesse polinômio? Está ruim de usar ele, né? Eu me pergunto, será que se eu... Estou louco para multiplicar ele por 3, entendeu? Para ficar 3x menos 2, dividir e depois fazer a comensão do resto, né? Para a gente não ter que sofrer com aquela fração ali, né? Ou usar o dispositivo de brio rufino, né? Que nesse caso ficaria prático para a gente achar o resto, né? Certo? Como é que é o dispositivo para a gente finalizar a aula com chave de ouro? Vocês lembram? Para me ajudar? Eu não sou bom no dispositivo de brio rufino. A gente pega e faz uma tabela, a gente faz uma tabela, né? Aqui a gente coloca só os coeficientes do polinômio divisor, não é isso? 8, menos 6, menos 3 e 1, certo? Olha, aqui na frente a gente coloca a raiz do divisor, que seria o 2 terços. Aí a gente baixa. Baixa o 8 e multiplica. Baixa o 8, multiplica por 2 terços e soma com esse, né? É isso, né? Só que a gente vê que 16 terços mais 6, seria... Que daria menos 18 terços, que daria menos 2 terços. Que daria menos 2 terços, que aí vem para cá, né? Aí a gente multiplica e soma, não é isso? Multiplicando daria menos 4 nonos. Menos 4 nonos. Menos 3. Eu vou multiplicar por 9 em cima e embaixo, vai ficar 27 sobre 9. Que aí dá menos 31. Nonos. Menos 31 nonos. Multiplica e soma. Isso aqui é o resto. Certo? Multiplica, daria... Menos 62... 27 avos. Concordas? Mais 1. E quem é 1? É 27 sobre... 27. Isso aqui ficaria quanto? 62 menos 27. 12 menos 7? 5. 5. 5 menos 2? 3. Ficaria 35... 27 avos, que dividido por 7. 7 não dá. 3 vezes 5. Ficaria aqui, né? 35, 27 avos, o resto dessa divisão. Aliás, é, esse aqui é o divisor, né? Esse aqui é o resultado da divisão. 8x ao quadrado, não, 8x menos... 8x ao quadrado, menos 2 terços de x, menos 31 sobre 9, certo? E o resto é 25, 27 avos. Mas era uma questão aberta? Não, era uma questão fechada. Eu estou desconfiado desse priu rufini. Eu vim deparando o tratamento aqui, né? O que é? O que é? Ah, está certo. Estava certo. Era 35, 27 avos, né? Não confia no resultado. Então, estava certo. Me perdoem, meus espectadores. 35, 27 avos. Daria para arriscar fazer pelo aqui também. Ia ter que dar a mesma encrenca de fração mesmo. Então, estava fazendo pelo grites. Mas, cara, estou orgulhoso de vocês, galerinha. A melhor do ano, talvez. Nunca fui em tantas questões diferentes. Tinha que dominar PG. Tinha que ter ótimas noções de polinômio. Tinha que dominar uma série de processos diferentes para achar essa resposta magnífica. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Só não fico mais que eu tenha uma agulizada me esperando.